Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, Alê aqui. Então meus amigos, antes de começar o vídeo, dois recadinhos rápidos aqui. Se você ainda não assistiu, corre lá no canal do Brunão, Mistérios do Mundo, e assista o vídeo que ele fez hoje, galera, muito bom, ele explicando o lado oculto da missão Osiris Rex. Então a gente percebe que, galera, a NASA é uma religião pagã, galera. É uma religião pagã, tá? Tu vê que tem caras aí que são adoradores da NASA. Então, o outro recadinho, galera, é o seguinte, hoje teremos uma live, tá? Às 11 horas da noite, vamos dar muita risada junto, tá? Aqui, ó, o retorno dos que não foram, a volta dos que não foram, né? Então, você digita aí no seu comentário, tá? Se você quiser que a live role, digita aí nos comentários. Após o seu comentário, coloca a hashtag live, hashtag live. Beleza, galera? Só pra gente ter uma noção aí, dependendo de que a gente faz a live, sim. Tá bom? Então vamos falar justamente aí, né? Dessa missão aí, Osiris Rex. Vamos ver aqui do que se trata essa parada, meus amigos. Então diz aqui, ó, Osiris Rex é uma missão da ciência planetária. A terceira é selecionada no programa News Frontiers depois de Juno e News Horizons. O lançamento ocorreu no dia 8 de setembro de 2016. A missão consiste em estudar e coletar amostras do asteroide Beno. Tem nome, tem isso aqui, é o cultismo. Assiste lá o vídeo do Bruno de hoje, pra entender. Um asteroide carbonáceo chegando à Terra de volta em 2023. Especula-se que o material trazido pelo coletor de amostras permitirá aos cientistas perceber o que aconteceu antes da formação e evolução do Sistema Solar, os estágios iniciais da formação do planeta e a fonte de compostos orgânicos que levou à formação da vida. Ah, meu amigo, minha amiga, peraí, eu tenho uma pergunta pra fazer. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra esses caras. Tem lugar melhor, tem lugar melhor do que a própria Terra pra tu estudar a formação da vida? Tem lugar melhor que aqui, meu amigo? Tem? Não, né? Não. Então esses caras, eles inventam essas coisas pra manter o gado alienado. Não, vamos lançar um foguetinho com uma sondinha lá no asteroide, cara. Então, fica a pergunta aí, me responda aí, globistas, que acompanham o canal. Tem lugar melhor. Ora, existe um lugar melhor do que tu entender a vida, cara, pesquisar a vida do que a própria Terra aqui? Não, né? Não existe, cara. Tá? Mas se tu dar um asteroide, cara... Asteroide nem existe pra começar. O que existe são cometas e meteoros, cara. Isso existe. Asteroide não existe. Tá? Isso é coisa da pseudociência. Desculpa aí, eu fico meio estressado com a ignorância alheia, cara. Né? Os caras querem dar a vida em outro lugar, cara. Isso tudo aqui na Terra, cara. Isso tudo aqui na Terra. Então vamos dar uma olhada aqui, cara. Olha que ridículo isso aqui. E os caras melhoraram um pouco, tá? Antes era Atari, agora tá Playstation 1 aí. Olha isso aqui, galera. Nossa! Olha ali, cara. Quem tá filmando? Não, mas é uma... É uma demonstração. Demonstração? Cara, tem as imagens reais, cara. A gente já vai dar uma olhada nisso aqui. Olha só. Isso aqui eles apresentaram, velho, pro rebanho deles. Olha aí. Nossa, a poeirinha nem quebrou a lente da câmera, né? Quem é que fica filmando? Olha aí, ó. Apresentando como fato, cara. Nossa, cara, muito ridículo, velho. Como que o povo acredita nisso? Pelo amor de Deus. Em pleno século XXI, tu acreditava na NASA. Olha, meu amigo. Tu é muito inocente. Cuidado, tu deve estar sendo enganado. Outro vai ser enganado muito fácil por muita doença. Pelo amor de Deus. Olha aí. Como eu quero ter uns carrinhos ali, cara. Deve ser o carrinho do Elon Musk, aquele macueiro lá. Deve ser. Que barbaridade. Vamos dar uma olhada aqui em mais imagens aqui. Olha isso aqui, galera. Olha isso, meus amigos. A moça ali, né? Com a focinheira. Olha aí, galera. Olha. Os caras acreditam que isso é real, meu amigo. Isso aqui não passa de uma... De uma... Um CGizão brabo. Feito em computador. Computador gerador de imagem. Seja aí. Computador gerador de imagem. Nossa, velho. Caramba, cara. É impressionante, cara. Olha o povo. Olha o povo. Nossa. O povo vai pular um dia de pé ali, velho. Os globalais devem estar... Acho que pularam dentro de casa. Soltaram foguete. Que coisa mais ridícula, cara. Parece... Quem é do interior aí sabe, né? Como é que é as estradas, cara. Quem é do interior sabe como é que é as estradas aqui, ó. Né? Depois da chuva fica assim, ó. Filma com uma câmera preta e branco. Tá aí, ó. Que barbaridade, cara. Olha ali. Olha isso, cara. Mais uma coisa que eu quero mostrar... Mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês também, galera. É isso aqui. Saca só. Ó, diz que essa imagem aqui também foi a Osiris que tirou. Olha ali a bolinha mágica deles ali, ó. A bolinha azul, né? Blue Marble. E a mão ali, ó. Ó, a bolinha menor. A bolinha maior e a bolinha menor. Tá? A gente já começa a perguntar. Cadê as estrelas? Cadê as estrelas? Hã? Onde estão as estrelas? Ela conseguiu tirar uma foto com o foco da Terra e da Lua junto. Do globinho e da Lua junto. E não apareceu uma estrela. Hã? Interessante, que nem diz o doutor Afonso. Interessante, né? Sabe por que que eles não fazem isso, galera? Porque, assim, ó. Quando eles estão criando essa montagem aqui, ia ficar muito difícil eles colocarem todas as constelações certinhas em seus devidos lugares. Ia deixar muito furo. Eles teriam que colocar tudo certinho, porque senão astrônomos amadores iam olhar assim, ó. Epa, para aí, pera aí, pera aí, que tem algo errado aí, cara. Essa constelação não é o lugar dela aí. E daí, ó. Já era, já era para a NASA. Então, sabe o que eles fazem? Não, é o seguinte. Vamos deixar o céu sem estrela mesmo. É, galera. Outra pergunta que eu quero fazer aqui. Se vocês já têm tecnologia, né? A NASA aí. Né, dona NASA? Se vocês já têm tecnologia para isso aqui, por que que vocês nunca, cara, nunca filmaram um eclipse a partir do espaço? Já notaram isso aí, galera? Não tem uma única filmagem de um eclipse filmado assim, ó. A partir do espaço. Né? Não tem. Imagina o eclipse lunar. Né? O sol aqui, a terrinha, a bolinha deles, na eclipsa da lua. Não tem. Ou um eclipse solar, né? Não tem, né? A terra aqui, a lua aqui, e eclipsão do sol. Não tem também. Não tem. Não tem nenhuma única imagem, cara. Filmagem de um eclipse a partir do espaço. Mas eles já têm tecnologia. Por que que não fazem, então, essa filmagem? Né? Todas as filmagens feitas de eclipse são filmadas a partir daqui da Terra. A partir daqui da Terra. Tá? Né? Complicado, né? Acreditar na NASA. Né? Então, os eclipses são um tiro no pé aí do globo, cara. O eclipse, todo tipo de eclipse é um tiro no pé do modelinho do globo. Né? Complicado. Então, meus amigos, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário com a hashtag live aí. E, dependendo aí, às 11 horas, 11h10, a gente já abre a live aí. Vamos dar risada nesse bando de mentirosos aqui. Então, deixe seu comentário aí, hashtag live. Estamos juntos. E até logo menos, às 11 horas. Valeu! E até logo menos, às 11 horas. 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 E até logo menos, às 11 horas.